Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje eu vou explicar pra vocês aqui na plataforma Glide, uma inspiração que eu tive aqui, que vai valer pra muito aplicativo. É bem simples, mas é legal, muito legal. A mesma teoria e criar em outras aplicações. Olha só o que eu fiz aqui, bem simples. Eu já deixei pronto aqui, mas eu vou explicar tudinho. Vamos vir aqui no Data, eu criei somente com as planilhas, as tables aqui. Da própria é a plataforma. Por exemplo, isso aqui é uma coluna nome, eu deixei só um produto. Foto é a foto do produto, quantidade. Aí aqui eu criei um if. O que é esse if aqui? Qual é a intenção do aplicativo? É ele fazer uma qualificação por quantidade. Se chegar naquela quantidade, se chegar em certa quantidade, ele vai mostrar uma informação abaixo daquela quantidade, outra informação, e abaixo desta quantidade, outra informação. Ou seja, são três informações de produto com relação a estoque. Vamos vir aqui no Edit aqui do if. O que eu fiz? Se a quantidade for menor ou igual a 3, vai aparecer uma mensagem vermelha. Se a quantidade for menor ou igual a 7, uma mensagem laranja. E acima disso, verde, porque está dentro do padrão do estoque. Tá bom? Aí aqui eu criei três colunas com essa nova coluna aqui do Glide, que é a Image From Color. Você cria uma coluna através do nome que você põe aqui, ou você pode colocar o nome, ou você pode colocar o hexadecimal. Deixa eu ver aqui. O FFF é branco. Mas esse aqui eu quero... Orange, né? Orange que estava aqui. Nossa, esse aqui é vermelho. Calma aí, calma aí, calma aí. Red. Tá bom? E Don. Fiz isso para vermelha, verde e laranja. E aqui eu criei outra coluna com o IF, que é se o estoque for vermelho, atenção, repor estoque. É uma mensagem ali, um alerta mesmo, vermelho, para a pessoa ficar ligada. Isso aqui eu fiz para um arroz, para um produto simples, mas pode utilizar para qualquer tipo de informação. Vamos lá para o Layout. Eu subi aqui uma Inline, só tem um produto, né? Então nessa Inline eu setei aqui a imagem, setei a tag, o avatar e o caption. A tag com o nome, que é esse aqui. O avatar com o IF estoque, que é essa bolinha vermelha aqui, e com a quantidade aqui ao lado. Aqui eu utilizei um hint. Nesse hint eu deixei ele setado no data, puxando a coluna IF mensagem alerta, beleza? E na opção de visibilidade ela vai ser visível se o estoque, IF estoque for vermelho. Laranja e verde ele não vai mostrar, beleza? Então vamos fazer o teste aqui. Trouxe aqui um text entry, um number entry, só para a gente alterar as quantidades aqui, e você vê o que vai acontecer ali. Por exemplo, eu tenho aqui a quantidade de 10. Então eu estou verde, certo? O meu estoque está verde, está bonitinho. Aí eu vou vendendo, vai descendo aqui o produto, a quantidade chegou no 7, já mostrou aqui a informação laranja, para você já ficar em alerta, e vai descendo, quando chega no 3, ele diz, atenção, repor estoque. Tá bom? E se zerar, acabou. Você pode até colocar uma outra informação aqui zerando. Mas você repôs o estoque, tá bom? Ele já voltou para o verde. Isso é uma técnica que você pode utilizar em qualquer aplicativo, que você necessite ter um controle de quantidade para você ser avisado. Ele não tem uma outra forma de te notificar, mas você consegue através de uma inline list, caso tenha uma inline list, você vai ver ali o que é vermelho, laranja ou verde, e vai poder ter esse controle. Espero que eu tenha ajudado. Isso tem uma forma que você pode utilizar em qualquer aplicativo, que você tenha que fazer esse controle. Valeu? Deixe o seu like, comenta aí se você gostou mais uma vez, compartilhe esse vídeo aí nos grupos, nas comunidades de Glide, e vamos alavancar esse canal aí, porque tem muita informação boa para vocês. Valeu, fique com Deus. Até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto